Então, aqui, um resumo rápido aqui de vantagens, né, de você utilizar uma conexão à mola, em vez de uma conexão torcida ou a parafuso, que, como eu disse, é livre de manutenção, você economiza muito tempo na montagem, e hoje, pessoal, tempo é dinheiro, né, acho que todo mundo sabe que quanto mais realmente, né, você usar, né, de ferramentas ali que realmente você traga essa, que otimiza o seu tempo, realmente vai reverter no teu dia a dia, seja ele, né, nos teus KPIs, né, na tua manutenção, sempre vai ser economia. Uma conexão muito confiável também, então, um dos preceitos da conexão à mola é que quem dá o aperto no condutor é a mola. Então, você não tem, por exemplo, aquela questão do aperto de mais ou aperto de menos, né, do parafuso, por exemplo. Então, se o operador ali, quem está fazendo a conexão elétrica, se o time dele ganhou, se o time dele perdeu, se ele é um cara fortão, se é um cara fraquinho, enfim, a primeira conexão elétrica que ele fizer no começo do dia, no começo da semana, ela vai ser igual à última conexão elétrica que ele fizer. Vão ser todas padronizadas, porque quem está fazendo a pressão do condutor vai ser sempre de forma automática a mola, aí, a mola de aço. Então, essas são as principais aqui, vantagens, né, de uma conexão à mola em relação às antigas conexões, ou a parafuso, ou com fio isolante, ou seja, com outro tipo aí de conexão elétrica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.